Um Dois Três Como poderei viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Quatro Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria Cinco Como poderei viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem o quê? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Oito Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Prom FROM CoVe 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 Obrigado.